Eu estava conversando com o Wesley, eu falei assim, cara, não existe desculpa com a tecnologia para poder fazer gravação nos dias de hoje. E você vai ter a oportunidade de ver como que eu usei apenas 4 canais, canais de uma interface, com o pré da interface, com a versão da interface. Uma interface simples, né? Simples. Sim. E vamos usar microfones também simples, nada demais. Instrumento é simples. Tudo simples, tudo simples. Isso aí. Também com vários sintetizadores, né? O Wesley fez uma base, conta um pouco da sua base. Sim, eu criei um arranjozinho bobo, né? O que qualquer um faria, com sintetizadores totalmente nativos do Logic. Eu fiz um sit bass rolando com um arpejador, alguns outros synths, mas todos, e alguns loops também que a gente usou, todos nativos do Logic. Assim, nada anormal, nada, tipo, o que nego não consiga ter em casa. Tá aí, o que nós vamos precisar gravar hoje? Cara, a gente faz batera, vamos fazer uma batera ali, pra gente ter essa... Com 4 canais. 4 canaiszinhos, isso mesmo. Fica esperto aí, que agora nós vamos mandar ver. É isso aí. E aí 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 Bateria gravada.